A CIDADE NO BRASIL 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 Voltamos para a parte 11 de God of War e a parte 2 vai ser um bocado distinta das outras porque a primeira vez que eu estava a fazer a realização desta parte eu estava com um problema porque a meio de uma transição de uma cena para a outra estava a brecar com a gravação de mim do meu comentário e então tive que andar ali a ajeitar as coisas mas estava sempre a dar um problema ora então estou a fazer isto pela segunda vez o que vamos fazer hoje é buscar as valkias que restam ou derrotá-los tanto faz vamos a Niflhain que na verdade eu estou aqui a dar a volta nisto tudo e está e está para só um bocadinho mais tarde é que vou cortar-me o tempo em que ele gastou 9 dias um homem morto ahi encarou-se-se-o pela neve com o Ictrassil colocou-se-se-o pelo seu próprio lado e morreu-se-se-se-se-o e morreu-se-se-o e morreu-se-se-o até que pensei-se-se-se-o e o enviou-se-o para a linha do morro não me mencionou que ele estava estando-se-o malvado? já o mencionaste inúmeras vezes por acaso mas pronto por enquanto eu ainda vou estar por aqui tudo bem se não qualquer coisa vai-se para comentário-áudio só se ajudar é o que tiver de ser mas também quando chegamos àquela parte eu dou o sinal em que parte aqui era e que não era olha, esta parte que aconteceu foi aqui e depois dou o sinal agora vamos conversar não sei por que ninguém quer vir aqui mas aqui estamos cheia mal e há esta nebulina cheia mal e falar nisso a gente vai ter que mudar o equipamento o que é esta coisa? esta mistura é curta curta? bem, certo é seguro de respirar por um tempo mas isso vai matar se pudermos só uma outra razão mas se tivermos as peças todas claro que dura mais eu só meti duas e está bom está equilibrado é isso Indri gostoso de ver vocês dois aqui temos mais o que fazer agora o caminho para a Valkyria não é nada complicado é simples esquerda direita esquerda este lugar todo se envolve cada vez que vamos sair isso é incrível mas isso não tem mal vai dar sempre ao mesmo mesmo que isto mude para vocês o que estão a ver agora estes armadilhas que tenho à minha frente até pode não ser pode ser outra coisa o percurso é sempre o mesmo e não seja um todo não é? deixa passar as lâminas e siga o que é que temos agora? isto é preferível abrir aqui os cofres que é para recolhermos os ecos da nebulina e não só aumentar o tempo ele não pode mais usar nós podemos vamos lá outro Valkyria aqui em Nifelheim? de todos os lugares vamos lá vamos lá vamos lá meto Medio? Porque há muito tempo, é umairinga, um exemplo de um, quando deusonorde Jesse e On Yang, hoje, mais sim. Oh não! Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Oh, o que é isso? o o aí no cantinho quietinho não eu vi isso aí no campo canavaca está aqui no chão está aqui no chão está aqui no chão boa sim bom trabalho liberdade 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 minhas irmãs tiveram o mesmo tempo? sim mas nós nos salvará também também estás aí atrás e não há nada a preocupar com o tempo porque vai voltar a preencher que chão vamos embora filtr também mas o também mas o os próprios exercícios para fazer neste mundo que é um bocado é um grind um bocado chato já mas já vamos embora bora 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 agora falta muscle vine embora que eu nunca consiga dizer direito não 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 O Odin quer impedir o Ragnarok, mas o Serpente já está lá e já viu ele. Então ele já falhou? É uma coisa difícil, garoto. E o Odin é apenas arrogante para pensar que ele pode conseguir o melhor. Fato é outra mentira que disse pelos deuses. Nada que escreveu que não pode ser não escreveu. Com esse irmão, você e o antigo pai podem concordar. Mesmo que ele não possa impedir o Ragnarok, ele ainda espera aprender o suficiente para influenciar o resultado. Bem, lembre-me depois de te contar sobre as ruas. Então vais ficar à espera durante muito tempo. E assim chegamos. Wow. É calor aqui. Mas... É isso... Snow? Ás. É apenas caindo assim por grandes fogos. O todo o mundo é um grande fogo. A source de fogo em si mesmo. E todas as luzes e as luzes, se a legenda de ser acreditado. Deve ser acreditado? Eu quero dizer... Nós estamos aqui. E não estamos no fogo. Não ainda. Mas... Bem, você sabe... Eu suponho que está acreditado há muito tempo desde o início da Criação, não é? O Niflheim não é exatamente acreditado nesses dias, não é? É da natureza de coisas. Os extremos são temperados pelo tempo. Os fogos se acreditam mais caldo. Os homens se tornam mais velhos e grãos. Os cabos se cortam e se conectam a belas. É assim a vida. Ah... Ok, meu amigo. Aproveitar e mudar o equipamento. E siga. O problema das provas do Sutra é que na totalidade demoram quase uma hora para fazer isto. Ainda para mais na dificuldade em que estamos, pode demorar mais. No entanto, vamos encurtar isto tudo, como já devem ter dado por conta pela duração do vídeo, não é? Suprock. Vemos aqui mais uma historiezinha. Olha aqui. Outra. Esta é chamada... Suertur. Deve ser um diante de fogo. Sim. A primeira e original. Ele faz uma arma de fogo. Uma arma de legenda. Ele luta com Thor e Odin. Mas... Isto é o passado ou o futuro? Hum... Isto pode ser uma questão de perspectiva. Provavelmente... Ainda. Escute. Eu ouço uma voz. Outro elfo? Eu não acho. Ele vem de lá. O que é que tem aqui? Ah! Tem um cofre. Esquece. Oh! Uau! Aqui um bocado sei que eu vi algo que já estava a ver aqui para subir, ok. Ora então... A partir daqui... People... Isto... Uhui! É isto aqui. Oh! É uma grande grande sombra. Ele quer saber se estamos prontos para treinar? Nós não vamos treinar. A porta está feita. Prepare-se-se, garoto. Sim, senhor. Agora vocês estão prestes a assistir. Porquê que não é fácil ser um Deus? Vamos lá. 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 O que mais, se nós não concluímos com os locais, eu posso ver nós sendo sacrificados ou soft. Você tem um ponto aí, sim, é muito bom thinking. Então, vamos começar! Os percos são ótimos. Sim. El Dorado na plate. Thank you. O local feeling should not be rebuffed. Never rebuffed, I never rebuffed the local feeling. It's tough to be a god, but if you get the people's nod, count your blessings, keep them sweet. That's our advice, it's great advice. Be a symbol of perfection, be a legend, be a cult. Take their praise, take a collection, as the multitudes exalt. On a supernatural habit, we'd be crazy not to grab it. So sign on to new gods for Paradise. Paradise. And the end. If we could take this temperature and combine it with hellhams, it'd probably be perfect. And if all father had wings, he'd be a dragon. Sim Faz todo sentido Oh, adoro esta entrada musical Eu não me sinto nervoso quando descrimimos Mas não desligue Eu concordo forte Uma Valkyrie! Cuidado, rapazes Hum Pois bem, pessoal Vamos meter mãozada ao abramentei E vamos jogar com isto rápido Vamos lá 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 O que você tem? O que você tem? O que você tem? Eu pedi os gigantes para colocar eles em meu nipos, não é? Eu quase toquei eles também! Can você imagine? Me me are of the Bifrost cheats! Hahaha! Ah, foram os dias. Ok, ok, eu vou parar agora. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele me mostrou, você vê, e eu... Declinou. Desculpe. Desculpe-me. Bem, isso não foi útil. Desculpe-me. É o mesmo tempo que Odin veio procurando para eu construir uma estatua com algum tipo de escondimento. Agora, isso não sendo uma arma, e o Aesir sendo um monte de coxpeccionados, eu também vi uma forma de diminuir. Mas eu sei que nós temos construído apenas o mesmo. O que foi a estatua? É aquele um de Thor que está lá, que está no saco. A estatua que o Serpente pegou. Desculpe-me por isso. Estou muito melhor. Como é que devemos olhar para dentro do Serpente? Dentro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que o Serpente do mundo tem de dizer sobre isso. O que vai acontecer? Não sei o que está em frente, mas agora seria um bom momento para garantir que seu gear está preparado para o pior. Qualquer coisa que precisas fazer, faça isso agora. Bem-vindo com toda a rampagem. Quanto mais para a porta! O que está? O que está? Barco de barco! Me is morto tovar. Skiu. Holam. No. Is the statue lost to us? Ah, he thinks it might still be in his stomach. Um, and he's open to letting you go into his mouth to look inside. Ew. O que é você? Realmente? Oh, por favor. Ele não é velho sobre ele. Então, estamos realmente fazendo isto? Deixando-nos o serpente? Você não tem que vir. Bem, eu não vou perder isto. Portanto, vamos sair aqui, apanhar o burquinho e ir direitamente a lá. Estás seguro de que isto é uma boa ideia? Não. Bem, irmãos. Estou a muitos lugares estranhos, mas isto será um novo. É, sim. Eu nunca estive dentro do buraco de John. Como é você, pai? Nunca um que não estava tentando comer-me. Você realmente deveria esperar este tipo de resposta a este ponto. Vamos deixar aqui o... Guamagander. Deitadinho no rio, de boca aberta, a espera que a gente entre. Que é mesmo uma dimensão enorme. Completamente estendida assim pelo ar. Ei, Sindri, nós encontramos algo. Armer piece? Oh, eu espero que é uma nova armer piece. Wow! Você matou um antigo? Sim. Foi? Difícil? Sim. É isso tudo que você vai dar para mim? Sim. Você ainda conseguiu sair do Fafnir? Até o final da área? É isso, certo? É isso. Sim. Sim. O que é isso, certo? O rockstool? Ei, lad. O Conselho dos Valkyries. Os Valkyries são de Valhalla, não é? Ficou de ver que você está prestando atenção, irmão. Você está correto. Valhalla, o grande hall de Aen-Herear, é sua casa com o Asgard. Mas enquanto lá, eles estão subjetos à escrutinia do All Father, e as relações entre os Valkyries e Odin foram... Tens durante a minha tenure como advisor. Por que? Bem, isso é uma história mais longa, lad. Por agora, por que não olhamos para algumas coisas? Neste momento, é o... é a lição do Mamir. É exatamente isso que estamos a fazer, João. Vá lá, diz lá tudo o que tens a dizer. Alô? Mas ela tem grande 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 em que... Neste conflito. Não é possível. É verdade. Ela tem ajuda de irmãs, de claro. Mas Gunnar sempre foi o primeiro para chegar. A judgment de os Valkyries foi unparalleled, e uma invaluable resource para Odin. Ela foi uma das suas favoritas. Ah, Gondul. Beautiful Gondul. E? Huh? That's it? Beautiful Gondul? No história ou nada? Ah, oh, sorry lad. A sight of Gondul always took my breath away. Gondul had a silver tongue, a sharp wit, and struck a figure so stunning it literally drove men insane. Odin forbida her from setting foot in Midgard after a time, as insanity is not a welcome trait in Valhalla. This is none other than Gerdrypho, the Master of Arms in Valhalla, responsible for arming and training Odin's Einherjar. His what? His army, come Ragnarok. The entire reason Valhalla exists, you see. The Einherjar, waiting the Great Hall endlessly, feasting, drinking, and fa- Ah, fornicating themselves silly. Once Ragnarok begins, Odin calls them into service to fight on his behalf. Gerdrypho had her hands full training that lot. This, my friends, is Chara. Now, Valkyries are volatile by nature, but Chara, the lass is Wild Storm personified. A Wild Storm? Aye, calm and collected. Then the air would shift, and the fury of our storm would unleash. It was beautiful in a way, assuming you could find proper shelter. Our tears would cleanse the blood-soaked battlefields. This is Rota, a chooser of the slain. I thought all the Valkyrie did that. Not exactly, lad. Although that is what they're most famous for, and by far their greatest responsibility. You've seen what happens to the dead without the judgment of the Valkyries. Hellwalkers. That's right. Rota, Gunnar, schooled. Without them to clean up the aftermath of battle, hell overflows with souls meant for Valhalla. A sorry state of affairs. Rota must be beside herself. Ah, here we have Eyre, the healer. A Valkyrie healer? Strange. Eyre was strange, as a matter of fact. Very quiet, very quiet, very calm. Where her sisters were violent rapids, Eyre was a gentle stream. She healed the wounds of both mortals and gods, and even a certain all-knowing sage who once drank too much and fell off a mountain. Ugh, not my proudest moment. Well, well. Healed her. Mistress of battle. She and Odin got on quite well, actually. Her and the other Valkyries, not so much. She would spend most of her time here in Midgard observing discord between the living and sewing some up herself from time to time. She lived for conflict. Some say she was conflict personified. I wonder what will become of her now that she's free. Ol'run. Once the daughter of a powerful chieftain, she fell defending him during a reaver attack. Ol'run was escorted to Valhalla, where she chose to devote her afterlife to the pursuit of knowledge above all else. Quite unusual behavior amongst the constant drinking and feasting of her fellow Valhalian denizens. How'd she end up with Valkyrie? Odin. He saw a kindred spirit in Ol'run's single-minded pursuit of knowledge. He appointed her as the Valkyrie's resident historian. The Valkyrie's resident historian. Pois então. Chegamos ao grande momento de toda esta Rana. Combater as oito Valkyrias para chegarmos aqui a Midgard ao concílio das oito Valkyrias e convocarmos a rainha Valkyria, Sigrun. E vamos fazer isto exatamente como tem de ser. Tem de ser áudio e de resto olhem. Espero que gostem. Vamos a isto. Valkyria, Sigrun. Valkyria. Limón Valkyria. 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 I'm set! I'm set! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau!